Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, mostrando um pouquinho da nossa rotina por aqui. Hoje é o primeiro dia que eu e a Manu tá sozinha em casa. A minha mãe, ontem eu fui no médico, né, depois dos 40 dias da... da dieta, e aí ele pegou e me liberou pra voltar às minhas atividades aos poucos, tal. Então aí hoje a minha mãe já não veio, ela vai começar a vir dia sim, dia não, até eu me adaptar agora nessa nova rotina só com a Manu, que aí eu vou acostumar e aí vai ficar só eu e ela. E já me troquei agora e vou começar a organizar aqui as coisas, gente. Era pra mim voltar a dormir com ela, mas ela voltou a dormir muito tarde, que vê, deixa eu ver que hora que é. Agora é 5h às 9h, eu já não tô com sono, então eu vou aproveitar que ela tá dormindo pra dar uma geral onde eu consigo. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar aí nossa nova rotina, só eu e a Manuzinha. Se vocês gostarem do vídeo, já deixa o like aqui pra você não esquecer, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, que lá eu mostro mais em tempo real as coisas pra vocês. E bora comigo pro vídeo. Bom, gente, o café da manhã vai ser bisnaguinha e chamito. Tava fazendo a bisnaguinha, pus a Manu aqui, ó. Eu tô muito princesa, gente. Minha amor vai pegar no colo, eu acho que ela tá com sono, vou tentar fazer ela dormir ainda. Mas enquanto eu tento fazer ela dormir, eu vou tomar meu café da manhã. E é isso, gente. Bora, filha, tomar café com a mamãe. Vixe, vomitou. Deixa eu pegar a fraldinha. Pronto, a minha mãe me limpou, gente. Minha mãe me limpou. Agora ela vai pegar e dar colinho pra mim. Né, filha? Mamãe vai tentar comer com você aí, vamos ver. Aí depois a mamãe dá colinho, tá bom? Riqueza. Eu já levantei, tomei café da manhã, eu mostrei pra vocês meu café da manhã. Aí eu fiz a Manu dormir, ela tá dormindo no carrinho na sala. Inclusive a TV tá ligada, porque eu não sei como que é aí na casa de vocês. Mas a Manu, se tá tudo quietinho, ela é mais difícil de dormir. Se tem barulho, acho que ela liga, eu sei lá. Acho que ela imagina que tem gente perto dela, então ela dorme mais tranquila. Até a TV tá ligada. Então, ela tá na sala, eu tô aqui no quarto. Bom, gente, o quarto tá assim, ó. Vou arrumar a cama, dar uma organizadinha aqui e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Não, filha, a mamãe vai pegar a Manu. Foi eu limpar o quarto, gente. Deu tempo de eu limpar o quarto e ela acordou. Vou pegar ele e vou ver o que dá pra fazer com ela. Pensa num neném que tá denguinho. Pensem num neném que tá denguinho. Meu amor. Tá dengo, gente. Tá puro dengo. Mamãe vai ficar com você, filha. Calma, meu amor. Mamãe vai ficar com você, filha. Até mostrar pra vocês. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fui organizando só Não varri nem passei pano em lugar nenhum da casa Vou deixar isso para o Vi fazer Na hora que ele chegar Porque eu preciso editar vídeo Aqui o quarto vocês já viram Mas eu também organizei Tudo organizadinho Eu não limpei o chão Mas eu organizei Consegui organizar tudo enquanto a Manu dormia Tirei até pó Ali do painel da sala E dei uma organizadinha Isso aqui é coisa que eu uso para trocar ele Então eu deixo aqui Ela está lá no carrinho Tem a cadeirinha Aquela cadeira ali Que não tem onde pôr Agora fica aí na sala mesmo Faz parte da decoração E organizei a cozinha Eu só não varri e passei pano Não vou fazer isso Porque eu quero ver se eu consigo editar vídeo para hoje ainda Vamos ver se eu consigo fazer isso Já já eu tenho que fazer um almoço para mim E a Manu já mexeu bastante Acredito que ela não vai demorar muito para acordar não Mas é isso gente Conforme eu for fazendo as coisas Eu vou mostrando para vocês Oi galera Fala oi galera Eu estou aqui com a minha mãe Ela está deitada no sofá gente Mas é lógico que eu estou aqui do lado dela Eu não deixo ela aqui sozinha É que ela estava no meu colo E ela não está com som Eu coloquei ela deitadinha aqui um pouquinho Para ela ficar acordadinha Eu converso com ela A gente brinca né filha Para ela ficar distraídinha um pouquinho Olha a mão dela na minha Oi gente linda Do canal da minha mamãezinha Eu sou uma princesa Uma princesa esperta inclusive Muito esperta É Eu sou muito linda Eu estou super acordada Já já minha mãe vai fazer almoço Para ela comer Para ela dar tt para mim Senão ela fica sem tt Né meu amor Coisa linda da vida da mamãezinha Ai gente estou descabelada E é assim ó Agora eu estou aqui com a Manu Ai está escuro Agora eu estou aqui com a Manu E aí na hora que ela ficar calminha Eu vou ali fazer um almoço Vou ver como que eu vou me adaptar Nessa nova rotina né Ter minha mãe aqui comigo foi muito bom Ela me ajudou muito Muito, muito, muito Eu não tenho nem palavras Para agradecer a ela Ela foi muito especial Muito importante Não tem palavras gente Porque uma vez ela publicou um texto No Facebook Antes de eu ter a Manu E eu li Eu achei o texto bonito Mas depois que eu tive a Manu Aquele texto fez todo sentido para mim E no texto falava Que as pessoas se preocupam muito com o bebê Mas ninguém vê a mãe As pessoas não vê que é uma mudança radical Na vida da mãe Que tudo fica diferente Que os hormônios estão a flor da pele Que a gente tem medo de não dar conta A gente tem dor A gente Um dia você dorme a noite inteira No outro dia você já não dorme mais Mas eu vou falar sobre isso No vídeo que eu vou fazer Sobre a maternidade né Mas Ter a minha mãe comigo Foi muito importante Ela me ajudou muito Muito, muito, muito Tinha noite que eu não dormia direito Que era muito difícil Aí ela chegava de manhã Pegava a Manu E eu conseguia descansar um pouco Fora que ela lavava roupa Fazia comida Deixava tudo preparado Agora ela não vai parar de vir de uma vez Ela vai vir dia sim, dia não Até eu me adaptar né E lógico que a minha mãe Sempre vai estar aqui gente A minha mãe é minha mãe né Ela é vó da Manu E É Eu sempre vou querer estar perto dela O dia que ela Ela vai vir aqui Na semana E eu vou lá também E vai ser assim a nossa vida Mas ela não vai estar mais direto Aqui como ela estava Para me ajudar Na função me ajudar No pós-parto Entendeu? Isso foi muito importante para mim Então eu quero deixar aqui A minha gratidão A minha mãe Te amo muito Mãe muito obrigada Por tudo que você fez por nós Por mim Pela Manu Pela ajuda que você deu Você foi essencial Você foi demais Foi muito, muito, muito bom Poder contar com você E você pode E você Pode ficar ciente Que você sempre vai poder contar comigo E eu e a Manu Te amo muito, muito, muito É isso A gente só queria deixar aqui Registrado Essa gratidão Pela minha mãe Bom gente Primeiro dia Saiu e a Manu E eu estou na função colo Hoje a Manu está enjoadinha Comi um pão Com requeijão Feito na airfryer Sabe? Passei requeijão rapidinho Que eu Pus ela no carrinho Fui lá Fiz Ela dormiu Pus ela no carrinho Fui lá Coloquei requeijão no pão Coloquei na airfryer Ela acordou Eu comi o pão Com ela no colo Então assim Primeiro dia Eu e ela Ela está enjoadinha Está com sono leve Ela dorme Eu coloco ela lá Ela acorda Passei todos os vídeos Que eu gravei Todos que estavam no celular Tudo para o notebook Ela estava ali passando Para eu poder editar vídeo Hoje é terça-feira Eu estou gravando esse vídeo E era para ter vídeo De segunda a sexta Essa semana Mas hoje eu não vou conseguir postar Porque eu estava passando os vídeos E ainda tem metade do vídeo Que é hoje para o canal Que é da compra do mês No celular do Vi Então o que eu vou fazer Hoje não vai ter vídeo Mas amanhã quarta tem Quinta tem Sexta tem Sábado tem Em vez de ficar de segunda a sexta Vai ficar segunda Quarta, quinta, sexta e sábado Eu vou postar Praticamente cinco vídeos Essa semana E é isso gente Mas está aqui Eu estou fazendo tudo Com a Manu no colo Mas é assim mesmo Bebezinho novo Tem dia que eles estão enjoadinhos Eles querem mais colo Tem dia que eles estão mais tranquilos E eles dormem mais Assim a gente vai se adaptando E fazendo o que a gente consegue Eu graças a Deus Ela dormiu bem Foi a hora que eu dei Uma ajeitada na casa Comer Eu não comi direito Mas a hora que o vídeo chegar Eu vou fazer arroz Vou deixar o almoço de amanhã Já preparado Sabe Meio que no jeito Para ficar mais fácil E é isso Ficar com a Manu É muito gostoso É muito bom ser mãe É desgastante É difícil Não é fácil Desafiador Mas é muito bom Então eu estou aqui Com a Manuzinha Depois eu vou dar banho nela E eu vou mostrar para vocês Tá bom? É isso gente A nossa rotina Hoje aqui Nosso primeiro dia Nós duas juntos Tá sendo assim Colo Fazendo as coisas Como dá Passei os vídeos ali Esse tempo todo Eu estou assistindo No Youtube Alguns vídeos Eu assisti Alguns vídeos Da Kate Castricine Né? Assisti Da Bruna Também Assisti Da Pathy Do Vida 1 Estou aqui Fazendo como que dá As coisas Né filha? Eu estou denquinha Com a minha mãe Hoje Estou denquinha Gente Meu cabelo está assim Mas vocês não reparam não É que a Manu Hoje está só de colo Olha isso Veja bem Ela está dormindo Mas a Manu É trucosa Você coloca ela No carrinho Ela acorda Olha esse cabelo Ai misericórdia Pera aí Que eu vou arrumar Esse cabelo Pera aí Mas gente Ela está aqui Põe no carrinho Você vê Ela acorda Imediato O V Acabou de chegar E para finalizar o vídeo Agora eu vou dar um banho nela Ele vai encher lá A banheira E eu vou dar o banho nela Vou mostrar para vocês E aí vou encerrar o vídeo Com ela cheirosinha Porque eu quis mostrar para vocês Um pouquinho de como foi Nosso dia Eu e ela E como o V Chegou Acabou o nosso dia 2 Aqui Mas hoje ela estava bem É Manhã Cozinha Só que escola Toda vez que eu tentei Põe ela no carrinho Ela acordou Ela só ficou dormindo Tranquilinha Aquele tempo Que eu fiz as coisas aqui Também depois Eu não fiz mais nada Nem consegui Nem consegui almoçar direito O V Vai encher a banheira E eu vou dar banho nela E aí eu mostro para vocês Eu vou dar banho nela E aí eu vou dar banho nela Tchau E aí eu vou dar banho nela E aí eu vou dar banho nela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só nós duas aqui em casa, cada dia vai ser um novo desafio, todo dia vai ser diferente, vai ter dia que ela vai estar mais boazinha, dia que ela vai estar mais chatinha e a gente vai se adaptando conforme o dia que ela estiver. A gente vai dançando conforme a música, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram de acompanhar o nosso dia, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que aí o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo por aqui. Me segue lá no Instagram, que lá eu apareço todos os dias, converso com vocês, tem bastante fotinhos da Manu também por lá. E é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau. Ai, filha, não chora. Fala tchau pra galera bem bonita. Fala tchau. Tchau, gente.